Olá, tudo bem? Eu sou Flávia Martins. No vídeo de hoje trago o resultado de um trabalho que eu fiz com o extenso da Opa Criando Arte. Vou deixar os contatos da Opa na descrição do vídeo, no YouTube e Facebook. Lembrando que a numeração desse extenso está aí na parte superior, próximo ao nome da Opa. Você pode adquirir um extenso igual a esse através da internet ou também aí na sua cidade, tá? Se não tiver, pede ao vendedor pra encomendar e com certeza você vai fazer trabalhos maravilhosos. O extenso é bom porque agiliza, facilita o trabalho e também economiza tinta, porque se carregar demais o pincel vai borrar, né? Então, ó, além de tudo é econômico. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço. Tchau, tchau!